Aí Quantos saíram? Só um, senhor Só um? Aí pra trás tem mais quantos? Tem mais ninguém, é só eu Você tá saindo de qual cela e de qual ala? Sela 4 Sela 4 e a ala? Bora, bota a cara pra cima aí Sela 1 Bota a cara pra cima aí, meu irmão Diz aí teu nome Mike Souza da Silva Tu é de alguma facção aí? Não, não, senhor Diz teu nome aí, como é teu nome? Mike Souza da Silva Fugou mais um, foi isso? Foi Tem mais alguém aí pra...